Música Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, seguinte, no vídeo de hoje eu queria conferir com vocês aqui o início de gameplay de CatCast 2, cara. Esse game que é tão fofinho, tão bonitinho, cara, que eu fiquei curioso. Tá saindo a segunda versão, já teve a versão 1 e eu queria conferir junto com vocês aqui como é que ficou essa versão para Nintendo Switch, beleza? Então, galera, a gente vai começar aqui e vocês podem perceber, cara, que o jogo tá 100% em português. Que delícia isso, cara. Isso é muito bom. E, galera, aquele que já puder deixar um gostei, compartilhar e falar pros amigos, se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Dito isso, vamos pôr um novo jogo aqui, cara. Vamos conferir. Eu nunca joguei esse game aqui, mas ele parece tão bonitinho que me chamou a atenção. Música Interessante, cara. E vocês podem ver que a gente tem um gatinho e tem um cachorro também. Então, a gente joga com os dois personagens. Interessante e diferente isso, cara. Vamos ver aqui como é que... Caraca, velho. Olha isso aqui. Que bonitinho, velho. Ah, que massa. Kiuri, meus reis, já era hora de regressarem. A profecia se concretizou. Eu sou o Kiuri, o conselheiro real. O mundo corre perigo. Venha comigo. Beleza. Vamos correr aqui. Cara, que bonitinho, velho. Eles correndo, que legal, velho. Muito massa. Te vejo do outro lado. Beleza. É uma espécie ali de alma ali que fica nos seguindo, né? Ou nos orientando. Vamos especionar isso aqui. Paninho de gato. Hum. Eita. Atacar com Y. Eita. O que eu fiz ali? Eu desviei? Paninho de cão. Tá, e como é que eu vou? Como é que eu vou? Ah, aqui eu não passo. Como é que eu vou equipar esse... Eita. Ah, o B rola. Entendi. Ok. Beleza. Acho que quando o inimigo for atacar, ele vai deixar uma marca no chão, né? E aqueles paninhos? Será que vai falar pra gente habilitar aquilo? Pela força dos reis, dos primeiros reis, vocês... Não, peraí. Pela força dos reis, faça despertar o poder em você. Tá, você prendeu fogo e pata gelada. Ah. Ah, com ele a gente usa magia? Ah, beleza. Aí, sai pra lá. Ah, o cachorrinho ali tá atacando. Ah, entendi. Então, a gente tem isso aqui. Agora, habilitou esse caminho aqui. O que é isso? Ah, tá bom. Ele se auto... Suicidou ali. Ah, que bobo, velho. Será que a gente só vai ficar assim? Então, tá bom. E essa pedra aqui? Para alterar entre os personagens ao jogar sozinho. X. Ah, peraí. Ah, que legal, velho. Então, a gente muda aqui. Que interessante. Pra quem já jogou um, deve estar achando esse pôr que era burro. Mas vamos jogar com o cachorro. Quer dizer, eu nem sei se esse é o cachorro, né? Parece ser, né? Ah, deixa eu usar o ataque dele. Do gelo, velho. Eita, tomei um dano ali. Cara, que joguinho gostoso, cara. Muito massa, velho. Gostei. Gostei. Aqui a gente rola. Só moedas. Tá. Ele tá usando o machadinho. Parece a masmorra concluída. Beleza. Então, vamos regressar aqui. Descan... Ah, nem entendi. Ah, tá. Deve ser isso pra gente... Ah, entendi. Pra gente recuperar a vida. Interessante. Vocês vão... Vocês não vão gostar nadinha, mas... Os reis malignos usurparam seus tronos. Leonet, o perseguidor. E Lupin, o labrador. Ah, que legal, velho. Que interessante. É por isso que vocês podem... É por isso que só vocês podem nos salvar, meus reis. Será que são dois reinos distintos? Um reino do cão e um reino do gato? Cara, eu queria ver. Pera aí, deixa eu ver aqui. Será que é se a gente apertar aqui? Aqui só... Ah, tá. Então, um mais aqui. Abre esse aqui. A gente... Ah, garoto. Agora, paninho de gato. Como é que eu vou alterar isso aqui? Ah, tá. Então, paninho de gato. Eu vou pôr isso aqui. Pera aí. Deixa eu alterar. Não. Eu mudei lá embaixo? Ah, eu mudo aqui embaixo com Y. Entendi. Esse aqui é o paninho do cão. Tá. Pelo menos eles estão bem bonitinhos agora. Aham. Será que aqui tem alguma coisa? Vamos explorar, cara. Vamos ver. Será se a gente vai voltar aqui? Não. Alterar aqui. Vamos continuar com o gato aqui. Quer dizer, eu tô sugerindo que o marrom seja o gato e o branco e o cachorro, tá? Porque bem parece, né? Estamos em Feline Gard, no reino de Leonère. Leonère. Entendi. Uma ferreira chamada Kit Kat prometeu ajudar. Me encontrem lá. Tá bom. Vamos lá. Ah, bem-vindo ao Lama Mialgestade. Ah, tá. Então aqui é o lado da Mialgestade. Tá. Tá. É do gato. Então seria o do gatinho aqui mesmo. Missão concluída. A gente tem uns inimigos aqui. Vamos usar mais aqui deles, porque a gente meio que ainda não concluiu nenhum bater, matando, ainda ganhando experiência. E eu acho que isso, a gente deve ganhar experiência, né? Cara, que jogo bonito, cara. Que jogo bonito, cara. Um jogo simples é um jogo que não é pesado, cara. Baixei ele. Sei lá, são 4 gigas. Que jogo bonito, viu? Eu vou tentar renderizar ele na máxima qualidade que eu consegui, pra vocês poderem ver a qualidade, beleza? Vossa Mialgestade aconteceu alguma coisa com a Kit. Kit de ferreiro. A gente pode aceitar. A dificuldade de ler é 2. Veja só esse bilhete na porta da Kit. Volto rapidinho. Aguenta aí, rapaziada. Já tem 2 dias. Será que ela se meteu em alguma confusão? Não sei. Boa pergunta. Deixa eu trocar aqui, né? Conseguiu farejar ela? Bom garoto. Ah, digo. Bom trabalho, Alteza. Ah, tá. Então... Ah, tá. Então aqui é com o cachorro. O cachorro vai ficar farejando. Ixi! O que é isso? Socorro, pessoal. Peraí, deixa eu pegar essa moeda aqui. Vamos entrar aqui. Nível 4 que eu vi ali. É o nível 2. Gruta beira-mar. Peraí, deixa eu trocar aqui pro gatinho. Vamos lá. Peraí, um cado. Era... Era doces que o Kirill tava falando? Não era, não. Ela é meio roceira. Entendi o sotaque meio roceira. Ah, perdoe minha falta de educação, Mialgestade. Eu já tô no meu limite. Tá bom. Mó preguiça de ir lá e pegar o minério. Cês não ajudam, não? Ah, velho. Que sotaque. Eu não sei fazer sotaque de roceiro. Apesar de eu ser do interior. Isso aqui. Ai, velho. Entendi. A gente passa aqui em cima e ativa essas armadilhas. Entendi. Entendi. Eita. Beleza. Vamos ver isso aqui. Moedas. Peguei isso aqui. Cês conseguiram os minérios. Cara, esse sotaque aí... Ah, eu não li, meu Deus. Ah, sacanagem. Tá, então vamos passar quebrando aqui. Só inverter. Eita. Eita, eu tô tomando. É muito dano. Será que a gente vai ter itens diferentes? Eu não sei. Tenho minhas dúvidas. Vamos ver isso aqui. Armadura de cavaleiro. Vamos ver aqui. Cadê a armadura de cavaleiro? Essa aqui? Essa aqui dá menos um, tá vendo? Deixa eu trocar aqui. Também dá menos um. Que estranho. Não, peraí, velho. Menos um, mais dois. Menos um, mais dois. Vamos pôr no gatinho. Sei lá, o gatinho parece ser o principal aqui, né? Pelo menos nesse reino. Cês conseguiram mais minério. Então a gente volta pra lá. A gente podia ter um sistema de rolagem um pouco... E esse aqui, velho? Vamos ver se a gente consegue pegar esse bicho aqui. Ixi. Ah, ele resiste. Entendi. Aí eu ia ficar aí igual bobo aí, tomando dano. Beleza. Vamos ver o que é isso aqui que a gente ganhou. Traje de miauventureiro. Miauventureiro. Tá. Então eu acho que... Peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar... Ah, eu tiro isso aqui. Acho que eu tenho que pôr aqui. E aí eu vou pôr esse outro ali. No cachorrinho. Acho que ficou melhor. Porém que tudo nesse reino aqui é do gato, né? Então... Eu não sei. Vamos ver. Você entregou o minério para a kit. Impressionante. E a gente se vê lá na loja. Coração. Hum, coração ali. Ah, ficou todo tudo. Vamos lá, então. Cara, que de alguém... Tem um negócio aqui, velho. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tá trancado. Requer uma chave dourada. E isso aqui? Guardião dos livros. Eu sou o guardião de toda a história no tempo. Desejo reverter o tempo nessa missão até... Antes de aceitá-la. Ah, tá. Não. Não. Ah, calma aí. É quanto de imposto mesmo? Sentimos muito, senhorita. Mas todos os gatos que não se adequarem à nova lei serão perseguidos. Ah, então tá bom. Leva. Ah, meu Deus. Que joguinho bonito, velho. Que joguinho bacana, velho. Eu falo que o jogo não precisa ser AAA para ser bonito, ser bom, né? Pelo menos eu tô gostando até agora. Então, nossa querida Kitty, nossa ferreira, pessoal. Ok, olá. Isso aí. Se vocês precisarem de aprimorar a armadura, é só falar. A gente pode aprimorar, vamos ver. É, moçada. Bora aprimorar essa armadura? Vamos aprimorar. Aprimorar essa aqui primeiro. Subiu para nível 2. Também subiu para nível 2. Beleza. A gente tem ainda 95 de moeda. Será que a gente... É. Ih, esse bicho ali pareceu do Final Fantasy ali. Que miau... Cara, eu não vou ficar falando isso não, mas... Que miau... 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 Não. Miau-ra-vilha. Miau... Miau-ra-vilha. Tá bom. Que maravilha. Os magos também querem ajudar a derrotar o Leonair. Vamos logo para Catriz Arcana. Entendi. Ah, é um XP. Vamos seguir a seta aqui. Cara, eu vou dar um... Ignorar nesses bichos aqui. Será que é para cá mesmo? Deixa eu ver aqui. O menos não faz nada, né? Ai, meu Deus. Tem que matar o bicho? Engraçado que o gato está mais forte. 3-I... 3-I... Tomara que os magos consigam nos ensinar magias poderosas. Vamos lá. Concluir aqui. Conclui não. Vamos aceitar aqui. Catriz Arcana. Já cansei de explicar. E a teoria... É a teoria das infinitas linhas do tempo. Tá bom. Miau... Um cão? Estamos sendo atacados. Ah, então ele é o cão mesmo. Calma, foi deles que eu falei antes. Entendi. Ah, meus bigodes rápidos. Vamos entrar no Miau Gestades. Que legal, velho. Que massa. Será que vai contar a história? Cara, claro que eu vou terminar esse aqui. Vou jogar também o 1, né? Vai ter o novelo universal para aprimorar a sua magia. Que magia... A magia que a gente tem... Não, mas é muito caro, velho. Qual que eu posso pôr, hein, velho? Vamos aprimorar o do gato aqui. Porque for foguinho... Eu acho que ele é meio que principal aqui, né? A gente sai daqui. Ok. Ok. Uf, uf. O sol, os soldados e os leões estão vindo. Leonner, né? Por favor, me proteja, Miau Gestade. Ah, use isso aí, vai. Ah, cajado elétrico. Será que... Ah, ela é do gato, olha lá. Armas de mago disparam à distância. Espera aí, vamos ver aqui, então. Trocar aqui. Eu vou pôr nele. Tá bom. Deixa eu trocar aqui para ver. Ah, tá. Entendi. Então ele ataca à distância. Por ordem do rei Leonner, todos os magos devem ser perseguidos e amarrados em pepinos. Meu Deus. Vocês aí abram caminho. Claro que não, né? Entendi. Bom, então não temos escolha. Liberte o senhor Pedrito. Ai, meu Deus. O que é o senhor Pedrito? Eita. Mas o senhor Pedrito é extremamente vulnerável à magia, não? Quieto, eles não podem saber disso. Ah, entendi. Então ele é vulnerável. Ah, peraí. Ah, então ele vai ser a magia. Ah, mas aí vai ser bem simples, bem rápido. Beleza. Senhor Pedrito, não. Agora tem que acabar com esses bichos aqui. Será que eles continuam pegando fogo? É, meio que parece sim, né? E meio que eles são resistentes à magia. Ok. Deu certo aqui. Obrigado, minha aljestade. Minha maravilha. Agora estamos prontos para enfrentar o Leonet para a capital, né? Missão concluída. A gente vai lá. Será que aqui... Ah, aqui é aquela pedrinha. Deixa eu ver. Ela tá 100% aqui. Cara, eu não tô vendo save nenhum, velho. Será que esse jogo é tipo Dark Souls? Só que fofinho? Pode ser, né? Cara, a gente podia... Sei lá, tentar aqui... A gente conseguir moedas para a gente poder aprimorar alguma coisa, né? Beleza. Será que esse aqui a gente entra? Ah, esse é nível 7. Eu não quero não. Tô no nível 6 ainda. Vou pegar a moeda aqui. Cara, só vamos. Deixa o bicho pra trás. Tomara que ele não venha. A capital... Pronto para revidenciar o seu trono, vossa... Vossa minha aljestade. Tamo sim. Ok. Então aqui é o reino da minha aljestade. As preparações foram concluídas? Bobo A. Sim, Lorde Leonet. Bobo B. Eles não perdem por esperar. Ha, 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 ha. Ok. Ah, ele tá indo ali. Tá indo pra cima. Tá bom. Aquele é o Leonet. Rápido, vamos atrás dele. Vamos lá. E agora... Tá, tem dois caminhos. Vocês lembram pra qual lado do Leonet foi, certo? Aí foi pra cima, mas... Se a gente for aqui pra baixo, hein? Não, vamos pra cima, né? O jogo tá mandando. A gente tá pra cima. Vamos acabar fazendo o que ele tá pedindo. Ok. Beleza. Aí, deu certo. Tá vendo? Vamos falar com eles aqui. Tolos, caíram na minha armadilha. Muah. Bobo A. A gente dá um jeito neles, Lorde Leonet. Hehehe. Ah, danada. É, eles... Nossa, eles têm muita vida, cara. Meu Deus. Pera aí, deixa eu trocar aqui. Deixa eu trocar aqui. É, o bom é que isso aqui a gente pode atacar de distância, né? Acho que minha vida é muito pouco, cara. É, o bom do gelo... Que eles ficam meio lentos, né? Aí, pra que que eu taquei fogo ali? Nossa. Meu Deus, quase que eu morro ali. Beleza. Pelo menos conseguimos. Será que eu tenho que resolver tudo sozinho? Vai ter que resolver? Meu Deus, mas eu vou morrer, né? Já morri. Meu Deus. Ah, eu fico aqui, eu duvido. Ah, cara, que interessante. Pera aí. Ixi. Meu Deus, como é que eu vou fazer pra acabar com esse cara? Vai, levanta rápido. Ah, deu certo. Tem que só fugir? Fiquei um pouco preocupado quando vi seus fofocinhos. Mas vocês dois são patéticos. Aproveita o resto das suas vidas preso nessa ilha, morra. Tá, ele tava falando da gente. Eita, como é que a gente vai encontrar uma maneira de voltar para o continente? Tá. Engraçado que esse aqui tá com sangue maior, velho. Deixa eu ver. Olha lá. Que estranho. O cão em si tá com sangue maior. Tá, agora a gente tem que achar aqui um jeito de voltar. Pra cá não é. Ah, é aqui mesmo. Nível 10, caraca. Aí, apertou, hein? Solo real. Ah, interessante. E agora é pra que lá que nós vamos? Vamos ver aqui. Ah, pelo menos deu certo. Pelo menos tem um baú aqui. Vamos ver aqui o que a gente vai ganhar. Cajado de cura. Oh, interessante. Eu vou pôr nele aqui. Deixa eu ver. Ah, cajado de cura. Tá, eu não sei o que isso aqui vai fazer não, mas tudo bem. Vamos ver esse aqui. Ó, tem outro aqui. Baú aqui. Machado de cavaleiro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E eu acho, cara, que é o seguinte. Cara, a gente não consegue ter duas armas, não? Primárias e secundárias, não? Olha aqui, velho. Tá dando menos dois ali. Engraçado, olha lá o sangue, olha. Eu não entendi até agora. Vamos pôr esse machado aqui. Olha que estranho. Eu não entendi o sentido disso não, cara. Aqui ele tá dando mais sangue pra gente com esse machado. Tá bom. Eita, esse bicho grandão aqui... Sangue real. Você busca uma maneira de revidenciar seus tronos perdidos. Prove que são merecedores e terão nossa arma mais poderosa. Interessante isso. Meu Deus. Ai, nossa. Caramba. Ah, velho. Isso aqui não funciona não, ué. Pera aí. Pera aí, eu vou trocar isso aqui, ué. Isso aqui não funciona nada, não? Pronto. Ah, piorou. Pera aí. Engraçado, olha. Nossa, vou ter que acabar com esse cara desse jeito mesmo assim, velho. Meu Deus. Eita. Pera aí. Não tá dando certo isso aqui não, velho. Mas cadê a arma dele? Eu perdi, será? Aqui é o cajado. Será que eu troquei isso, cara? Não é possível. Cara, esse bichinho aqui... Sei não, viu? Nossa, velho. Nossa, velho. Eu vou morrer aqui. Ele podia morrer... Porque aí ele ia me ajudar, né, velho? Se ele morresse. Porque aí eu ia fazer ele ficar vivo. Caramba. Que é difícil. Até agora eu não peguei o sentido desse jogo aqui, velho. Na moral, tia Librão. Eu não entendi muito bem, não. É, mas aqui é um pouquinho mais tranquilo. É só a gente ficar meio que... Desviando e tudo mais. Beleza, acabamos com ele até aqui, enfim. E o medo de morrer. Ok. Vocês receberam um selo real. Cara, que emoção, velho. Leve um selo e foge a arma capaz de derrotar qualquer inimigo. Por que isso? A lâmina real. É aquilo que falou no começo, né? Será que essa aqui é uma das peças? Pode ser, né? Galera, fazendo o seguinte. Vamos encerrar aqui. Antes da gente voltar. Pode ser que tenha alguma cutscene e tudo mais lá fora. E quem sabe a gente não faz um outro vídeo mostrando aí como é que a gente prossegue nesse jogo aí. Acho que já deu pra gente conhecer um pouquinho dele. Gostei demais do jogo. Tá super aprovado. Recomendo a todos. Um game teoricamente pequeno, meio que indie. Tão bonitinho, tão fofinho, mas que é muito bom, que é muito interessante. Então é isso aí. Eu aconselho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E eu fui!